Música Só que o pessoal só fala dos agudos, né? Ninguém fala dos gravões, 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 né? A CIDADE NO BRASIL eu já perdi, eu já perdi fôlego ela não para ué ah, essa foi uma muito boa Música 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 Jórgia deve se manter no Tom o máximo de tempo possível. Suas cordas vocais devem realizar um esforço tremendo, mas ela parece bem tranquila. Um minuto. Um minuto.